O cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro... E os alunos, no caso, estão estudando os músculos, que eles têm que aprender todos os nomes desses músculos, né? Todos os nomes desses músculos, que vão ser pedidos em prova. Então eles aprendem a dissecar esses animais e aprendem todos os músculos. A gente está atrás.